São três anos de muito suor, disciplina, dedicação e persistência para conquistar o objetivo, concretizar o tão esperado sonho, ser um oficial da Polícia Militar do Paraná. Sempre foi um sonho, foi a partir do Colégio da Polícia Militar, eu estudei lá no Ensino Médio, aí lá surgiu o sonho de me tornar uma policial. Aí a partir da formação no Ensino Médio, surgiu esse desejo, fiz o vestibular da UFPR e hoje, graças a Deus, estou aqui vivendo o sonho. Turmas que acabaram de chegar, outras que já estão no segundo ano e ainda tem quem já está perto de se formar. Muitos que estão aqui hoje tiveram que fazer renúncias ontem para enfrentar a rotina acelerada. Olhar para trás e ver que a gente passou dois anos aqui, é um curso muito cansativo, é realizante, mas é muito cansativo você ficar aqui dez horas aulas, estudando todos os dias, fazendo toda a rotina, porque não é só estudar. Dentro da sala de aula, o esforço também tem que ser ao máximo. O estudo faz parte da capacidade disciplinar de um policial militar. E dentre tantas disciplinas da grade curricular, existe uma importante, a da Polícia Comunitária. Depois de estudos, os cadetes vão para as ruas em busca de encarar a realidade das comunidades no Paraná. O objetivo principal é diagnosticar o maior problema no quesito segurança pública do bairro para buscar soluções. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo relacionado à parte prática, iniciou a partir de coleta de dados e informações junto à comunidade. Então nós, como equipe, desenvolvemos um questionário, na qual a gente pega tantas informações de perfis sociais da população, como moradores e comerciantes, e também informações acerca de que a população vem sofrendo relacionado à criminalidade, à desordem pública, ao medo, à insegurança desses moradores. Além disso, também utilizamos alguns procedimentos criteriosos, como o procedimento de Chikaua, que é um procedimento que a gente vai possibilitar uma análise mais profunda, mais detalhada desses problemas, e conseguir atingir ele, conseguir tentar solucionar esses através do ataque na sua causa. A pesquisa de campo tem que ser feita com muito cuidado. É preciso ter sensibilidade e altruísmo para enfrentar questões pessoais de alguns moradores e comerciantes. Como dizem, trabalho é mais calmo, né? Como dizem, a gente não sabe nunca quando o cara vai vir mais, tendo mais proximidade deles é mais fácil a gente ficar mais tranquilo. Não há dúvidas de que quando os policiais estão nas ruas e mais próximos da população, a sensação de segurança, de proteção, é muito maior. Tanto a polícia presente hoje traz segurança, né? Até hoje a gente, comparando, vê o policiamento, ainda mais nessa época de final de ano, que o dinheiro começa a circular um pouco mais e tal, é uma coisa bem importante, né? Todo esse mapeamento, todas essas entrevistas, duram em média três meses. Após esse processo, os cadetes colocam tudo isso no papel. Eles fazem um relatório, um trabalho de conclusão de curso. E só depois é apresentado então para a sociedade. Eles elencam os problemas e também as soluções. Célio é presidente do Conselho de Segurança do bairro Chaxim, Curitiba. Ele acompanha o trabalho de pesquisa dos agentes há algumas semanas e viu como tem sido promissor. Essa aproximação da polícia com a comunidade, ele é muito importante e tem acontecido. A gente nota, assim, alguns vazios de horário, por exemplo, à noite principalmente, que é um anseio maior. E essa é a reclamação, é a, digamos assim, as colocações do pessoal que fazem quando a gente tem reunião da comunidade, né? Todos os materiais elaborados pelos cadetes podem ser ainda usados como base de informações para os planejamentos e execuções da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A polícia, o estado maior da Polícia Militar vai ter acesso a esse trabalho, ele vai ser publicado em alguns locais e essas informações, tanto coletadas como analisadas e o desenvolvimento de possíveis soluções são sim realidade hoje na levar essas informações para o mais alto comando ali. Para o major Ricardo Caron, comandante da Escola de Formação de Oficiais, a oportunidade de colocar em prática tudo o que os alunos vivenciaram na sala de aula é algo enriquecedor. A partir do momento em que eles se aproximam, fazem esse trabalho de proximidade com a comunidade, esse policiamento mais próximo, ele como profissional, ele percebe a importância que a comunidade tem para a efetividade do trabalho da polícia, seja da polícia judiciária, seja da polícia militar, porque são realmente quem entende os reais problemas daquela comunidade, realmente conhece aquela comunidade. Para a turma do Cadete Itaborda, ainda falta um ano para conquistar o sonho de tentar fazer a sociedade crescer ainda melhor. Mas o sentimento até aqui é de gratidão, é saber que valeu a pena cada segundo, cada esforço dentro da escola. Isso é muito gratificante, pensar que daqui a um ano eu vou estar na minha formatura, feliz, chorando, porque meu curso acabou. Mas chorando por felicidade, não porque meu curso foi triste, porque eu realmente estou realizando um sonho. Boa sorte, cadetes Camargo, Melembergs e Itaborda. A sociedade encontra vocês no ano que vem, nas ruas, como oficiais. É importante a população saber que a polícia militar faz parte dela, nós somos parte da sociedade. E esse contato que nós estamos tendo no trabalho, de trocar umas informações, conversar um pouco com a população e elas verem que a gente está presente, estamos fazendo a nossa parte, buscando soluções efetivas para deixar uma sociedade mais segura, tanto para nós como para eles, é de certa importância e é realidade hoje. Eu serei oficial, toda a tropa orgulhosa, toda a tropa orgulhosa.